Olá, boa noite. O mundo dentro da cidade. O panorama de hoje homenageia o mercado público de Porto Alegre que completa 148 anos. Vamos falar sobre a importância do prédio histórico para a vida da capital. Um local de comércio onde é possível encontrar produtos de vários estados e até outros países, mas que guarda a essência da cultura gaúcha e a alma dos porto-alegrenses. Veja também o diagnóstico e os sintomas de uma alteração genética conhecida como a síndrome da simpatia. Aqui em Porto Alegre, a gente vai ver agora as atrações da jornada nacional da literatura. Isso vai ser na nossa edição de hoje. Mas aqui em Porto Alegre tem um símbolo completando 148 anos. É o mercado público localizado no centro histórico da capital gaúcha e o ponto de encontro de milhares de pessoas. Uma caminhada pelo prédio centenário é uma mistura única de cores, cheiros e sabores. Em comemoração pelo aniversário, o dia começou com uma missa do padre Gelson na parte superior. Já no primeiro andar, pai Paulinho também deu sua bênção. O mercado é assim, um misto de sensações. Lugar de fé, de fazer uma fezinha, de comprar, encontrar, contar histórias. Porque aqui a gente, vou dizer uma coisa, só eu sei, com 51 anos que fiquei aqui dentro, o que foi de bom, de tudo que era bom, amizade e tudo. E muita gente que criaram famílias assim, trabalhando de funcionários. Eu tive funcionários que ficaram 23 anos comigo. Eu comecei na banca 17 com 12 anos. Aqui, eu vim dizer que foi a minha vida inteira. Eu comecei novo e estou terminando novo, não idoso, mas o mercado para nós é a coisa mais importante que existe. Um prédio que traz alma para a cidade. Um lugar de passagem para alguns, de permanência para muitos. Na banca do Leonel, um cartão de aniversário. Pelas batalhas, vitórias e amor que o mercado transmite a todos. Isso aqui é um bem de todos. Aqui dentro, no mercado, é uma família muito grande para servir o próximo e que o mercado siga bem para atender bem as pessoas, em geral, que precisam do mercado. Desde pequeno, eu acompanho já com a minha mãe, né? Eu venho desde pequeno com a minha mãe aqui. Só que eu nunca imaginei que um dia ia estar trabalhando aqui, né? Para mim é especial, né? É tudo de bom. Em 148 anos de existência, o mercado segue conquistando os gaúchos. Desejo que o mercado público siga cada vez melhor, porque aqui é um lugar que todo o povo do interior vem fazer compra aqui e procurar sempre o que é melhor do mercado público. Aqui vai mais de 100 anos. Que ele fique cada vez melhor, que ele termine essa parte de cima aí, que tem que terminar. Já era para ter terminado, né? Isso aqui é tudo de bom. Vamos lá, então, para o mercado público saber como é que foi o dia de comemoração. O repórter Carlos Woltz está lá e vai contar para a gente. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. Boa noite a você que nos assiste. Olha, como a gente viu agora na reportagem da Lizelle Félix, As comemorações dos 148 anos do mercado público, desse grande patrimônio histórico e cultural aqui do estado, de Porto Alegre, começaram logo cedo, né? Começaram de manhã com uma celebração religiosa. Depois, ao longo da tarde, tiveram várias atividades culturais relacionadas à história do mercado público e que se encerraram por volta de umas 5 horas da tarde. Mas para você aí de casa, que está no conforto do seu lar ou está no seu trabalho nos assistindo agora e que não teve a oportunidade de vir até aqui para o centro, de vir dar o seu abraço simbólico no mercado público, você tem a oportunidade até às 10 horas da noite. Porque hoje, em função do aniversário, todos os restaurantes do primeiro piso e também a área de eventos estarão abertos até às 10 horas da noite. Isso não acontece sempre. Geralmente, cada restaurante, até a área de eventos, tem seu próprio horário. Mas hoje, então, você tem mais ou menos umas duas horinhas aí para trazer a família, para trazer os amigos, sentar aqui, degustar um belo prato, enfim, comemorar o aniversário desse grande patrimônio histórico e tão importante para a gente. Fernanda, daqui a pouco a gente volta com mais informações, mas agora é contigo. Ok, Carlos. Obrigada. Até já. E aqui no estúdio, para falar sobre esse importante patrimônio da nossa capital, eu recebo o historiador Pedro Vargas. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Panorama. Bom, a gente falou ali que é um lugar de mistura de pessoas, de religiões. Sempre foi assim? O que era esse espaço aqui para a cidade, lá no início? Bom, o mercado foi ainda construído no século XIX, a partir de 1864. E no início, a questão toda da administração da cidade na época, ainda que era um governador geral, era simplesmente, assim, orientar o comércio e orientar a fiscalização. Colocar todos no mesmo lugar, porque o comércio era exercido da Argo da Quitanda, que é hoje a Praça da Alfândica, até o mercado, em várias barracas. Então, era isso. Era para organizar melhor o espaço. Melhor o espaço e dar mais condições de higiene e fiscalização. Até porque era um signo de civilidade da época, ainda no século XIX, as cidades terem mercado. Era um absurdo uma cidade, uma capital, não possuir o seu mercado. Agora, com o tempo, é que esse perfil, então, foi mudando. O mercado, assim, ele é de uma forma, digamos assim, imemorial, ele agregou uma série de tradições. Uma, assim, que a gente pode ver, que é essa tradição da venda no mercado, que passa pelos mercadeiros, que passa de geração em geração, de pai para filho. E uma coisa interessante, que é, lá, que é a questão de, com a construção dos supermercados, o que importa a venda é pela questão da tradição, é conhecer, olhar o fregueso nos olhos, ainda se usa barbante, se dá receita, uma coisa personalizada. Então, os mercadeiros, todos eles veem o mundo da cidade a partir do mercado público, da sua relação com, de interação com o próprio cliente, né? Já outros grupos, assim, que são muito interessantes, que são os religiosos de matriz africana, os pais de santos e agorixás, também tem uma relação com o mercado, que não se sabe exatamente... Muito forte, né? Muito forte. Na verdade, professor, eu vou pedir para o senhor falar sobre a religião de matriz africana, daqui a pouco que a gente vai se aprofundar nesse assunto, porque ainda falando sobre essa questão das pessoas, né? Desde 1869, o mercado público enfrentou vários desafios. fatos lembrados por Lisely Félix no programa TVR Repórter, sob a ótica de personagens, que tem muito a contar da trajetória de trabalho no lugar que está no coração dos porto-alegrenses. Aromas e sabores movimentam a vida do Celso há 50 anos. Formado em administração, teve oportunidades longe da agitação do comércio, mas escolheu ficar. Os pais dele se conheceram aqui. A trama da história deles se entrelaça com a das bancas montadas no coração da capital. Memórias que os pais deixaram para o filho, como a da enchente de 41. Ainda hoje, na entrada principal, uma placa marca a altura em que a água chegou. Em cima da banca nós tínhamos sótão, então as mercadorias de baixo, tu tinha que passar tudo para cima para proteger. E tem uma foto, ele não, mas os colegas andando de barco aqui dentro do mercado, nos corredores do mercado. Além de enfrentar a força das águas, a construção passou por quatro incêndios, em 1912, 1976, 1979 e 2013. No dia 79, o armazém de secos e molhados da família foi atingido. Se perdeu tudo, mas com luta, trabalho, tu consegue tudo de novo. Nesse espírito de recomeço, o mercado público foi tombado pelo patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre no fim dos anos 70. Na mesma época, teve que driblar a possibilidade de desmonte. Tentativas de demolição do mercado por parte de autoridades, a tecnocracia operando, o prédio velho era prédio velho, desconsideravam todo o conteúdo histórico, arquitetônico, de identificação com a cidade que o mercado tem. Era apenas uma coisa assim de melhorar o trânsito, fazer com que a Siqueira Campos se unisse a Júlio de Castilho sem ter um trombolho no meio que seria o mercado. A resistência das paredes do mercado público a tantas intempéries também conta com a força da crença religiosa. No centro da construção estaria assentado o Bará, um orixá protetor para o mercado público. O mercado foi a primeira construção de alvenaria a ocupar um quartarão inteiro em Porto Alegre. Ao longo de 147 anos, a estrutura passou por algumas mudanças. Por exemplo, após o incêndio em 1912, em que as tendas internas foram destruídas, na recuperação foi construído um segundo pavimento. Já entre 1990 e 1997, num processo de restauração, foram melhorados os espaços de convivência e também se instalou a cobertura. Essas mudanças aumentaram e muito o movimento. De acordo com a Prefeitura, circulam por aqui, diariamente, cerca de 150 mil pessoas. Continuamos, então, conversando com o historiador Pedro Vargas, aqui no estúdio. Bom, como a gente viu, novamente, é um local importante para muitas pessoas, mas para a religião de matriz africana realmente é muito simbólico, né? O mercado público de Porto Alegre. Exato. O mercado, assim, essa tradição, o bará do mercado, não se tem um registro documental de quando começou, mas, assim, várias entrevistas e relatos mostram que vem ainda no século XIX. Na segunda metade, existiam sacerdotes que frequentavam o mercado em reverência ao bará. Sim. E só que era uma coisa, assim, muito, digamos assim, subterrânea, escondida. A gente não pode esquecer que na década de 30 e 37, com o Estado Novo, essas religiões eram proibidas. Claro. E mesmo assim, elas continuaram, né? De geração em geração, de pai para filho também, também numa tradição. Mas o que eu acho que foi, assim, o ponto modal, o ponto crucial de mudança dessa visibilidade que conseguiu foi entre 1992 e 1997, quando da restauração do mercado público. Nesse período, com as obras e as pesquisas relacionadas ao mercado público, ganhou uma visibilidade muito grande desse movimento, que era praticamente desconhecido. Desconhecido mesmo do movimento negro da capital. Então, isso chamou a atenção das universidades, e essas religiões, elas tiveram que construir uma narrativa sobre o porquê que estavam lá. Sim, a gente viu ali imagens que hoje, né, teve uma manifestação grande, né, o pessoal de religião de matriz africana está lá hoje o dia inteiro. Então, vieram mais à luz, podemos dizer assim, né, de algo tão escondido hoje, é simbólico a gente saber que esse pessoal está ali no centro, né, do mercado público, podendo comemorar o aniversário. Exatamente, e essa longevidade no tempo, para as religiões, é interessante porque o mercado é entendido como o único monumento negro na capital. Sim. Porque foi conhecido por mão de obra compulsória, mão de obra escrava, na sua grande maioria, e é relacionado pela longevidade, tipo, nós estamos aqui, nós estamos aqui há várias gerações. A resistência. É de resistência, então é um signo de resistência. E a visibilidade levou a que se pautasse a construção de um monumento, ali no centro de mercado, em homenagem ao Bará do Mercado. Que onde tem hoje, ali, não tinha nada, né, naquele local. Não tinha nada. Foi feito ali um... Então, deste invisível se passou a história de marcar mesmo a presença, né, de eternizar a presença, a memória das religiões e também do povo negro, de certa forma, né. É bem importante. Bom, o senhor continua com a gente, então, professor, no próximo bloco, quando vamos falar sobre as consequências do incêndio que destruiu parte do prédio histórico em 2013. Será que o nosso mercado público já se recuperou dos danos? Agora vamos a um resumo desta terça-feira. Os trabalhadores em educação realizaram hoje ato público na Praça da Matriz e aconteceu mais uma reunião entre representantes do governo, do Estado e servidores das fundações que tiveram a extinção aprovada pela Assembleia. Confira. No encontro realizado no Tribunal Regional do Trabalho, na capital, a Procuradoria-Geral do Estado apresentou proposta de PDV para os funcionários estáveis das fundações em que pagaria um salário para cada cinco anos trabalhados e demissão em massa dos servidores considerados não estáveis. Na ocasião, a deputada Juliana Brizola entregou ao desembargador João Pedro Silvestrin um projeto a ser apreciado na Assembleia Legislativa para revogar a lei que autorizou a extinção da Corag e das seis fundações estaduais. Na próxima reunião, no TRT, no dia 7 de novembro, a frente jurídica que representa os trabalhadores deve responder à proposta. O ato público de professores e funcionários das escolas estaduais contou com a participação de estudantes e pais que apoiam a greve. O CEPER, Sindicato, só considera a possibilidade de encerrar o movimento quando toda a categoria tiver recebido salários, o que, segundo o governo, deve ocorrer na próxima semana. A categoria está em greve há quase um mês, protestando contra a escala dos pagamentos dos salários. Os servidores da Carris, empresa pública de transporte coletivo da capital, obtiveram na 29ª vara do Tribunal Regional do Trabalho a garantia de ter os salários pagos até o fim do mês. A Prefeitura não havia procedido assim nos meses de agosto e setembro. A decisão ainda obriga a encaminhar imediatamente a segunda parcela do mês passado. A Carris pode recorrer junto ao TRT. Ainda hoje, saiba quais os sintomas da Síndrome de Williams. E depois do intervalo, os entraves para a reabertura de parte do mercado público da capital. Nós já voltamos. Quando falamos sobre o aniversário de 148 anos do mercado público, infelizmente vemos que nessa trajetória nem tudo é motivo de comemoração. Passados quatro anos do incêndio que destruiu parte do prédio histórico, o segundo andar continua fechado. Hoje, um dos maiores entraves para a reabertura é o plano de prevenção e proteção contra incêndios, mais conhecido pela sigla PPCI. O mercado público de Porto Alegre ainda não está completamente recuperado desde o incêndio que aconteceu em julho de 2013. Passados quatro anos, todos os restaurantes do segundo andar ainda estão fechados. Boa parte do espaço superior está interditada ao público. A escada rolante segue sem funcionar. É porque nós já estamos idosos, né? E aí essa escada não funcionando preocupa um pouco, né? A gente estava acostumado que lá tinha restaurantes, tinha, né, tinha bem mais coisas e agora está minimizado, tem bem menos coisas do que tinha antes, né? Já era para ter sido recuperado na mesma hora, em seguida. E agora faz quatro anos está aí, na mesma porcaria. Forçado em mais de um milhão e meio de reais, o PPCI, o Plano de Prevenção contra Incêndios, é a parte mais cara e mais importante para que o mercado volte a funcionar a pleno. O PPCI é responsabilidade da Prefeitura, conforme termo de ajuste de conduta do Ministério Público. Mas na semana passada, um acordo entre a Prefeitura e a Associação do Comércio do Mercado Público estabeleceu que essa responsabilidade será da Associação. O custo do PPCI será descontado de uma dívida que a Associação tem com a Prefeitura. O acordo ainda precisa ser homologado pela Justiça. Pelo novo acordo, a Associação será responsável pela execução do plano, que resolve, entre outros itens, o conserto da escada rolante, as obras de acessibilidade e a sinalização de rotas. Isso contempla o PPCI. Isso faria com que nós estivéssemos ok com o ataque. Então, nós estaríamos aptos a abrir o segundo andar perante aquilo que foi assinado com o Ministério Público. Após a homologação do acordo junto ao Ministério Público, a Associação tem 60 dias para iniciar as obras previstas no PPCI. Então, nós voltamos agora direto ao Mercado Público de Porto Alegre, que hoje comemora os seus 148 anos. Quem está por lá é o repórter Carlos Vot. É contigo, Carlos. Bom, o assunto da matéria que a gente acabou de assistir foi PPCI. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o presidente da Associação de Comércio do Mercado Público, João Mello. Boa noite, João. A gente viu na matéria que vocês vão ter 60 dias depois de homologado o acordo para começar a implantar esse plano. Vocês já têm noção de quando esse acordo vai ser homologado? Não, ainda não temos definição de datas ainda. E esse acordo dá início aos trabalhos e a gente conseguir desenvolver os projetos que o mercado precisa. Mas, por exemplo, depois de começar esses projetos, quanto tempo será que eles devem levar para ficarem prontos? A gente não consegue definir uma data, porque o mercado é um prédio muito histórico, um prédio patrimônio histórico e precisa de cuidados diferenciados de uma obra normal. Então, ainda é um pouco mais demorado, talvez, que o normal. Bom, e dentro do PPCI, qual, na sua visão, vai ser o maior desafio de vocês? O maior desafio vai ser ter parceiros que levem essa obra adiante, levantar financiamento também para fazer essas obras. Então, é um trabalho bem pesado disso efeito. Bom, hoje vocês comemoram 148 anos, mas também, ao mesmo tempo que tem essa animação pelo aniversário, também são quatro anos que o segundo andar, o segundo piso, ele não está funcionando. Como vocês chegam nesse aniversário sabendo dessa realidade? É uma realidade que deixa a gente preocupado, porque o fluxo com a crise diminuiu bastante o fluxo de pessoas dentro do mercado. Mas a gente tem feito eventos em coordenação do mercado público, que tem nos ajudado bastante a desenvolver esse trabalho dentro do mercado. João, muito obrigado pela sua participação. Está certo. Fernanda, nós voltamos com você. Ok, Carlos. Muito obrigada. E eu, aqui no estúdio, sigo conversando com o historiador Pedro Vargas. Bom, professor, é triste esse episódio, porque o prédio também é importante, né? Em toda essa trajetória aí do mercado público, a parte física, né? Sim, concordo que a parte física, ela é patrimônio de Porto Alegre, né? Patrimônio cultural e na restauração de 92, ela foi retomada também a dimensão do prédio, com a arcada, as partes que já tinham desaparecido com o tempo. E ele é a referência na cidade, o prédio, é uma referência até que guia as pessoas, de relação com o centro, de saber onde estão a partir do prédio do mercado. Mas uma coisa interessante que eu vi na reportagem, sobre a parte de cima do prédio, é que a rigor, ele foi construído entre 1910 e 1912, mas ele nunca foi um mercado em cima. O mercado sempre foi a parte de baixo. A parte de baixo. Sim, sim. E quando ele foi construído nesse período, no início do século XX, na primeira década, foi para suprir uma carência de espaços de escritório em Porto Alegre. Olha só. É, até mesmo a companhia Carris foi lá, várias outras. Quando essa demanda acabou, a partir de um tempo, em 1960, ele passou a abrigar uma série de serviços públicos. Ele se buscava passar escolar, foi a Fracabe, o próprio movimento negro unificado nasceu lá. Então, todas as... foi uma livraria coletânea também, durante o período da ditadura militar. Então, ele sempre abrigou vários serviços. Mas, complementando a questão da venda do mercado de mercado, o que acontece no térreo, né? Inclusive, tem um livro aqui, né? Que o senhor vai lançar na Feira do Livro, em novembro, né? Vai ser lançado ainda, que é a Relação Patrimonial na Restauração e Bens Culturais, no Mercado de Porto Alegre e os Caminhos Invisíveis no Negro. Está aqui, então, vai ser lançado. Então, é importante também, né? Essa questão do prédio ficar pronto o quanto antes, porque isso também tem consequências aí nessa questão do encontro das pessoas, né? Da circulação das pessoas, de fazer com que as pessoas estejam ali naquele local, né? Sim, eu concordo com que o mercado, ele tem essa dimensão intangível muito forte, né? Então, lá, ele é interessante que ele, como prédio, ele é patrimônio cultural da cidade, né? E ele tem uma representação grande de identidade de Porto Alegre. Haja visto que no incêndio, acho que é 6 de julho de 2013, em minutos, viralizou na internet uma comoção. Foi uma comoção geral em todo o país, até, né? Fora de Porto Alegre. E também a gente não pode esquecer, também, que ele é o... a tradição barata do mercado, ele é considerado patrimônio imaterial da cidade de Porto Alegre. O significado também está consolidado. O significado também consolidado, né? Da relação com o mercado público. Então, ele agrega dois patrimônios na cidade. E ainda hoje o mercado é, apesar de todos esses problemas, todas essas questões políticas, administrativas, ele ainda é realmente o local de todos os porto-alegrenses? Eu considero que sim. Eu acho que o maior exemplo que eu te dei foi a questão do incêndio de 2013, né? Que a comoção geral envolveu todas as pessoas. Se assim não fosse, né? Não teria, assim, toda aquela movimentação, né? As pessoas choravam, assim, no incêndio. Então, ele é, ele identifica. Porque, mesmo assim, que a gente hoje, às vezes, é um movimento que várias pessoas dizem, não, mas conheço pessoas que nunca foram no centro, por causa da questão do medo ou outras coisas. Mas sempre conhece o mercado por pais, pelos avós. Sim, frequentavam quando mais morros. Frequentavam e tem essa curiosidade. Então, eu acho, para mim, o mercado ainda é um espaço extremamente democrático. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Ok, professor, muito obrigada. Eu quero te agradecer. E agora sim, então, vamos falar sobre o segundo dia da Jornada Nacional de Literatura, que segue com diversas atrações, com muitos debates literários e boa música. Quem nos traz mais informações sobre o evento é a repórter Dalva Bavaresco, que está lá em Passo Fundo. Olá, Dalva. Como é que está a movimentação aí na cidade? Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Chegamos ao segundo dia de jornada. Uma terça-feira com tempo bom, lua cheia no céu e temperaturas amenas. Aqui a gente está, no momento, no Espaço Sua Sul, na tenda principal, que concentra a atividade mais importante da noite. Essa conferência que a gente vê aí atrás, que vai falar de literatura e imagem. Tem a participação de escritores, ilustradores e também do jornalista Zeca Camargo. À noite, começa uma programação especial também, que é a programação mais boêmia aqui da cidade. Vai ter apresentação artística na rua, lá no centro, e vai ter gente... Bom, nós tivemos um problema aí no sinal, depois a gente volta a fazer contato, então, com a Dalva Bavaresco, lá em Passo Fundo. E o DENARC, o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, incinerou nesta terça-feira uma grande quantidade de drogas. Confira em mais um resumo de notícias. Mais de 4,5 toneladas de entorpecentes, como maconha, crack, cocaína e drogas sintéticas, foram incineradas hoje pela Polícia Civil na região metropolitana da capital. Segundo a polícia, as drogas destruídas renderiam pelo menos 15 milhões de reais no varejo. Um ato contra o desmonte do ensino superior público bloqueou hoje os acessos à sede da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no centro da capital. Alguns portões foram trancados com cadeados. Na reitoria, os manifestantes colocaram faixas junto às grades. Por causa dos protestos, funcionários e estudantes tiveram dificuldades em acessar o campus centro. Mais tarde, o acesso foi liberado por uma das entradas. O Hospital Ernesto Dornelis, em Porto Alegre, oferece nesta quarta-feira uma série de serviços relacionados ao Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama. Serão disponibilizadas 150 mamografias e 50 ecografias gratuitas, além de consultas com médicos, verificação de pressão, teste de glicose e avaliação nutricional. O evento acontece das 9 horas da manhã ao meio-dia, no segundo andar do hospital, que fica na Avenida Ipiranga, número 1801. A má qualidade do combustível pode se tornar um problemão para o bolso do consumidor. É que os danos ao veículo nem sempre são de fácil identificação e o conserto não custa barato. A reportagem da UPF TV foi conversar com quem entende do assunto para ajudar a todos nós a saber como proceder quando descobrimos que a gasolina é adulterada. O Rafael tem 22 anos de experiência com a mecânica e a elétrica de carros. Todos os anos ele se atualiza com cursos na área. A Enciclopédia Automotiva Online, por exemplo, é um software que auxilia bastante no dia a dia da oficina. Entre os muitos problemas, tem aqueles ocasionados por uso de gasolina adulterada. Eu já peguei dois casos já de o carro não parar e nem funcionar mais. O que acontece? O cliente está com parte de um prejuízo. Em decorrente da má qualidade do combustível, já vem problema na parte de injeção do carro, problema inclusive interno no motor, parte de desgaste prematuro, inclusive o óleo do motor também já começa a dar problema. O desafio é descobrir onde o problema mora. Até que se chegue no diagnóstico, são muitas as análises feitas. Até tu chegar a uma conclusão que é o combustível, ali a conta do cliente já está grande, que é um procedimento que tem que seguir. Eu não posso sair trocando coisas sem fazer vários testes no sistema, porque senão vai começar a sair mais caro para o cliente ainda. Então eu preciso fazer o básico com testes iniciais até chegar a uma conclusão do defeito. Aí quando chega o defeito que é o combustível, esse aí vai ficar bem salgado para o cliente. Um combustível adulterado pode conter querosene, solvente e água e tira o veículo de circulação, até que a limpeza interna especializada seja feita. O custo para corrigir o problema ultrapassa os 600 reais. Vai ser um posto de confiança, né? Teja confiança que tu conhece a qualidade do combustível, porque às vezes o pessoal hoje em dia está procurando o preço do combustível, às vezes o preço, o barato começa a sair caro, né? Em novembro, o Passo Fundo realizou uma operação de combate à adulteração de combustíveis nos postos revendedores no município. Uma operação da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre e a Promotoria de Justiça de Passo Fundo. Na época foram analisadas amostras de 100 bombas de combustíveis, coletadas em 45 postos em atividade no município, sendo constatadas irregularidades em alguns estabelecimentos, contra os quais foram ajuizadas ações. Esses processos estão correndo. Em alguns deles, até os postos já corrigiram os problemas, estão fazendo acordo, pagando medidas indenizatórias. Essa atividade de fiscalização da qualidade dos combustíveis pelo Ministério Público vem sendo feita no Estado desde 2003. O Rio Grande do Sul, conforme dados da Agência Nacional de Petróleo, tem um dos menores índices do país em combustíveis fora do padrão. A fiscalização é feita de tempos em tempos, até porque o Ministério Público faz esse trabalho em todo o Estado. A última foi em 2016, no segundo semestre, e em breve, dentro de alguns meses, devemos ter um outro trabalho de rotina, fazendo uma fiscalização em todos os postos da cidade. Vale sempre questionar o mecânico, em caso de suspeita de venda de combustível adulterado, fazer a denúncia junto ao Ministério Público. Se o veículo tiver algum tipo de problema logo após o abastecimento, nos dias seguintes ao abastecimento, levar até o mecânico de confiança e solicitar que ele questione, verifique se o problema é decorrente do combustível. E se for, aí sim, comunicar ao Ministério Público que nós faremos uma fiscalização especial, não esse trabalho de rotina que é feito de tempos em tempos. O Ministério Público vai fazer uma fiscalização neste local, porque ele tem a nota fiscal e tem um laudo do mecânico dizendo que a gasolina causou um problema no motor do veículo. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quarta-feira. E ainda, conheça a alteração genética conhecida como a síndrome da simpatia. É daqui a pouco. A Defesa Civil do Estado ainda monitora a situação dos 52 municípios gaúchos atingidos pelos temporais de domingo. Mais de 3.200 residências estão destelhadas e ainda existem famílias fora de casa. Informações e pedidos de auxílio podem ser encaminhadas pelo telefone 199. Vamos então à previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. A massa de ar seco ainda predomina e mantém o tempo firme e ensolarado. Mas a massa também é de ar frio, então a temperatura cai um pouco, principalmente na madrugada e pela manhã. E tem inclusive possibilidade de geada e nevoeiro lá nos campos de cima da serra. Vamos ver então como é que ficam algumas cidades. Em Erechim, mínima de 9 e máxima de 24 graus. Aqui em Porto Alegre, temperaturas entre 13 e 29 graus. E em Pelotas, entre 14 e 26. Você já ouviu falar da síndrome de Williams? Pouco conhecida, muitas vezes ela nem mesmo chega a ser diagnosticada. É uma alteração genética que faz com que as pessoas sejam extremamente sociáveis e também pode causar problemas renais e cardíacos. É o que você confere no quadro Cidadania de hoje. Pietro, Samuel, Lorenzo. Eles têm em comum a simpatia, a extroversão e a sociabilidade. Eu tenho o meu amigo Pietro ali, que ele é esquetista. Eu sou o Pietro e eu moro aqui em Marulano e voltei. Daí eu brinco lá onde tem uma vida de esquetes. O rostinho parecido mostra que os três dividem mais uma característica. Eles têm uma alteração genética pouco conhecida, chamada síndrome de Williams. Uma desordem em uma região específica do cromossomo 7. A falta desse segmento do cromossomo dá uma deleção de uma série de genes que são responsáveis por características fenotípicas, a aparência da criança, o comportamento e a alteração cardíaca que alguns têm e outras alterações menores que é necessário investigar quando a gente tem o diagnóstico. Esse pequenininho no balanço é o Samuel, de um ano e oito meses. Com menos de um aninho, ele teve complicações por causa da asma. Foi quando a geneticista suspeitou e confirmou o diagnóstico. E ela conhecer foi o passo fundamental, porque realmente é uma síndrome rara. Então, a maioria das pessoas não conhecem. Quando eu descobri, foi um baque. Eu fiquei, como assim? Nunca tinha ouvido falar, então eu comecei a pesquisar um pouco mais. Foi aí que eu me enterei do assunto, mas antes disso nunca tinha ouvido falar mesmo. A síndrome ocorre em um a cada 20 mil nascimentos. Na maioria dos casos, o diagnóstico vem depois de a criança apresentar algum problema de saúde. Os mais comuns são problemas renais, cardíacos, respiratórios. Ocorrem também otites de repetição e hipertensão. Aos 40 dias de vida, Lorenzo passou por uma cirurgia cardíaca. Para os pais, Michele e Marlos, ainda falta informação e conhecimento sobre a síndrome. Até chegar um médico e te prestar atenção. Mãe, o que está acontecendo contigo com o teu filho? É difícil, porque daí os médicos acham assim, a mãe está ficando louca. Cada vez que a gente chega no profissional, tem que explicar um pouco. Eles ficam de pesquisar o que é a síndrome e na outra consulta nos dão retorno. E agora o Lorenzo está na fase educacional, entrou na escola. É uma dificuldade zero, né? Ninguém conhece. A gente tem que ir lá na escola levar o que é a síndrome e explicar. É preciso explicar também que eles fazem amizade facilmente. Por isso, Williams também é conhecida como a síndrome da simpatia. Num segundo, Lorenzo e Pietro já estavam batendo papo com quem passava. Ambos estão com seis anos e já se conheciam por meio da Associação Brasileira da Síndrome de Williams. Fundamental para que os pais troquem experiências. Álvaro e Thaís, pais de Pietro, passaram por uma situação rara. O gurizinho, que adora skate, foi diagnosticado cedo, um mês após o nascimento. Teve aquele período de luto que foi bem curto, assim. Acho que de um dia para o outro a gente disse, bom, não era o que a gente esperava, mas é o que a gente tem. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? E a gente superou super bem, assim. Então a gente procurou estímulos desde sempre, desde um mês de idade, a gente já foi atrás de tudo. Aproveitar cada momento. Às vezes a gente está parado, em vez de deixar na frente da TV, vamos fazer uma atividade. Quem mora em casa, vamos para o pátio de casa, vai andar de bicicleta, ajuda o pai a fazer alguma coisa em casa. Nem que seja, às vezes, vou molhar grama. Ele pega a mangueira, molha tudo, lava cachorro, lava tudo. Mas assim, ó, é... Desde que aquilo seja produtivo, para ele aproveitar os momentos. O teste de detecção da síndrome se chama FISH. E apesar de não ter cobertura pelo SUS, existem parcerias com redes de diagnóstico no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que realizam o exame. Quanto mais cedo, melhor para o desenvolvimento da criança. A gente sabe o que é mais comum dentro da síndrome. E nós vamos, então, personalizar a medicina para ele, para que ele possa ter uma boa inclusão social, ter uma qualidade de vida boa, né? A gente busca, na verdade, que ele tenha o máximo possível de independência, né? Porque a gente sabe que independência total eles não conseguem ter. Mas a gente não sabe qual é o limite dessa independência, né? Eu quero que ele seja feliz, que ele consiga os objetivos dele, que ele alcance tudo que uma pessoa normal possa ter. É um bem que... Um amor que, assim, é todos os dias tu acordar e aquela pessoa ir lá e dizer assim, eu te amo. Mãe, tu é a melhor mãe do mundo. Tu é a minha princesa. Então, isso não tem preço que pague. Jamais. E lá em Passo Fundo, onde acontece a Jornada Nacional de Literatura, a repórter Dalva Bavaresco conversou com a vencedora do Prêmio de Contos Josué Guimarães. Você começa com a Beatriz Leal Craveiro, que foi a vencedora do Prêmio Josué Guimarães de Contos, né, Beatriz? Como foi receber essa premiação? É, foi bastante emocionante e... É bacana ver, assim, materializado o reconhecimento do seu trabalho, né? E eu fiquei surpresa com o número de inscritos. E saber que eu fiquei, né, como primeira colocada é um motivo de orgulho, né? Com certeza. Quando é que você começou a escrever? Conta um pouquinho pra gente do seu trabalho até agora. Você é jornalista de formação, né? Isso, eu sou jornalista de formação, sempre escrevi e tenho essa intimidade com a literatura, com as palavras. Mas eu publiquei meu primeiro romance em 2015. Eu comecei a escrevê-lo em 2012, então eu digo que o marco inicial 2012. Agora eu acabei de terminar um rascunho aí também de romance. Então, essa semana eu tô fazendo parte de uma antologia de contos lá de Brasília, que chama Novena pra Pecar em Paz. O lançamento é depois de amanhã. E por que é importante escrever contos? Por que é também importante que se tenha um concurso como esse, incentivando esse tipo de trabalho? É, porque a vida do artista em geral, mas, né, que estão falando dos escritores, ela é bem complicada. É muito difícil você ser visto, né? Você tem muita gente escrevendo e não pouca gente lendo, é muito pessimismo, mas é difícil se destacar nesse meio. Então, o prêmio, assim, te incentiva a escrever, a inscrever e depois a divulgar seu trabalho, né, no momento da entrega do prêmio e do evento em si. E de passo fundo, nós vamos agora ao centro da capital. O repórter Carlos Volts é quem nos tá trazendo as informações direto do mercado público. Carlos? Bom, Fernanda, a gente voltou aqui diretamente do mercado público, aqui do ladinho de fora, pra se despedir de todo mundo. E, obviamente, pra lembrar pro pessoal que tá em casa, que só hoje, em função do aniversário de 148 anos do mercado público, é que todos os restaurantes, inclusive a área de eventos, vão ficar abertos até as 10 horas da noite. Isso normalmente não acontece, porque cada restaurante e área de eventos também tem os seus próprios horários, eles que fazem. E, gente, olha só, não deixe de vir, não deixe de comemorar, porque lá dentro o clima tá de festa, porque é muita gente circulando e o pessoal tá indo nos restaurantes, sentando, convidando os familiares, convidando os amigos, pra comemorar o mercado público, que faz parte da nossa história. A gente deixa aqui os parabéns pro mercado público e também não, e por que não, também pro povo gaúcho, que faz parte dessa história, faz parte de tudo isso que tá acontecendo. Fernanda, é contigo. Ok, Carlos, obrigada. E a vacinação contra a febre e a fitosa é o tema da discussão do Debate TVE, que você assiste a seguir. Nós voltamos amanhã às 7h15. Uma ótima noite pra você e até lá. E aí 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 E aí